O café Conilon Capixaba é famoso e tem indicação geográfica de procedência, o que demonstra sua boa qualidade. Nos bastidores deste cultivo estão produtores rurais e a assistência técnica e gerencial do Senar. Todos trabalhando juntos para melhorar a renda dos agricultores e a qualidade do café que chega à sua casa. Há quatro anos, Gustavo resolveu deixar a cidade e voltar para a casa da família em Nova Venécia, norte do Espírito Santo. A propriedade é voltada para a pecuária de corte e café Conilon, atividade que não estava recebendo atenção. Por isso, Gustavo focou na cafeicultura. Como tinha estudado sobre técnicas modernas de cultivo, já chegou colocando conhecimento em prática. São 54 mil plantas, com a média de 90 sacas por hectare. Tudo gerenciado pelo jovem de 25 anos. Eu comecei a fazer curso de engenharia ambiental, mas aí finalizei e retornei para a roça. E resolvi ficar na área do café, tomar conta e fui crescendo as áreas. Em 2019, Gustavo teve a oportunidade de melhorar o que já estava indo bem nos 11 hectares da propriedade. Por ser associado ao Sindicato Rural de Nova Venécia, ele passou a receber a assistência técnica e gerencial do Senar. Juntos, técnico de campo e cafeicultor programaram o que iria ser feito a longo prazo na lavoura. Gustavo, e a sua planta tem um crescimento contínuo. Isso é resultado também da etapa de planejamento da Ateg? Sim. Planejamento é feito o monitoramento das lavouras, nos talhões. A gente mantém a umidade relativa da planta ideal, sendo irrigado quatro vezes na semana. As adubações dependem durante a fase do ano, chegando talvez até três a quatro vezes adubadas no mês. E o resultado é esse aí, crescimento e frutificação. Esses avanços são visíveis nos frutos, como mostra o técnico de campo do Senar. A gente conseguiu chegar na produção de primeira colheta, vamos falar aqui desse talhão aqui, ótimos resultados, né? A rama com as rosetas bem cheias, maturação bem uniforme. Então isso aqui quer dizer muito pra gente que o café teve pouco período de estresse. O controle de doenças e pragas também é rigoroso. Trabalho que tem garantido uma lavoura mais saudável. Se a gente ver, não tem problema de fungo, de ataque de coxonilha, que é bastante comum. O preventivo é justamente pra isso. A gente atacar as pragas e doenças nas fases determinadas que vai ter o maior controle. Depois de colhidos, os grãos vão para a secagem terceirizada, em outra propriedade. Então, o café é vendido para cooperativas. As mudanças adotadas no manejo têm impacto direto nos custos de produção. Através desse planejamento, de a gente fazer os monitoramentos bem qualificados em cada talhão, a gente pôde identificar a melhor época de fazer o controle. Consequentemente, nós vamos diminuir na quantidade de produto usado por hectare, né? Que é importante, que na parte ambiental é importantíssimo a gente fazer, sempre levar em consideração. Depois de cuidar das plantas do café, são as folhas do caderno do produtor que ganham atenção. Tudo que entra e sai do caixa está na ponta do lápis, tornando as contas mais claras. Gustavo já sabe, por exemplo, que o custo de depreciação girava em torno de 20 mil reais por ano. Com as mudanças planejadas, na próxima colheita, esse gasto deve cair para 10 mil reais. Eu fazia as anotações somente do custo anual, fechamento de safra. A partir daí que o Henrique, nosso técnico, chegou, eu começo a fazer os cálculos e saber a depreciação do maquinário e da propriedade, né? Realmente o que sobra. Gustavo também passou a contabilizar a remuneração da própria mão de obra, item que às vezes passa batido pelos produtores rurais. Com a gestão em dia, a intenção é continuar com a produção eficiente. Manter médias, alta produtividade.